Olá, olá! Professora Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, deixa eu te explicar. Aqui eu trato de vídeos relacionados à química com foco em concurseiros. Então, se você está no ensino médio ainda e não pensou em emprestar algum concurso público, já vai pensando e assina aqui o meu canal. Tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. E se você já concluiu o seu ensino médio e pretende prestar algum concurso que cai em química e não se inscreveu também ainda no meu canal, assina o meu canal. Tenho certeza que eu vou poder te ajudar, beleza? No vídeo de hoje, então, eu vou resolver um exercício de química que caiu no concurso da Petrobras para o cargo de técnico de química júnior. Vamos lá para o computador? Roda a vinheta! Então, vamos lá para a resolução da questão de número 22, que caiu na prova 6 da Petrobras Distribuidor SA em 2011. Se você quer estudar química comigo, então, eu te convido para você baixar os meus resumos de química aqui nesse site. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí, você vai ter os meus resumos de química. Pode baixar de graça, está em PDF. E desejo para você que você consiga relembrar os conceitos de química com esses resumos, certo? Então, vamos para a questão. Sobre as funções da química inorgânica e as suas propriedades, considere as afirmações a seguir. Então, ele vai nos dizer três afirmações para a gente assinalar, dentre A, B, C, D e E, qual que é a alternativa correta. Então, a gente precisa analisar essas três afirmações. Vamos lá! O monóxido de carbono é um óxido neutro que reage com ácidos e bases, formando compostos com pH 7. Bom, gente, a primeira coisa é que os compostos não têm um valor de pH. O que tem um valor do pH é o meio onde esse composto está inserido. Além disso, o meio pode ser ácido ou o meio pode ser básico. Ou o meio pode ter um pH de valor 7, o meio pode ter um pH de valor 3. Não é o composto que tem o pH. É o meio onde esse composto foi inserido que tem um pH de valor X, ou um meio em que está ácido, básico, neutro. Agora, vamos analisar o composto em si que ele fala, o monóxido de carbono. Então, lembra dos vídeos anteriores que eu falei o que é o óxido? O que é óxido? Então, óxido, vamos relembrar aqui, é um composto binário formado por oxigênio, necessariamente tem que ter oxigênio. E o elemento ligado a esse oxigênio tem que ser menos eletronegativo que o oxigênio. Então, nós temos aqui o monóxido, significa que tem um óxido, ou seja, um óxido não, um elemento de oxigênio ligado ao carbono. Então, o carbono é menos eletronegativo que o oxigênio, temos, então, um óxido. Agora, basta a gente identificar se esse óxido é neutro, como ele está falando aqui. E aí, tem o memorex, que é esse quadrinho aqui. Nós temos, então, desta tabela que o elemento E, que seria o carbono, é um ametal. Mas o monóxido de carbono não é um óxido ácido, ele foge um pouco da regra, ele é um óxido neutro. E aí, vem a memorex, a memória. Você precisa decorar aqui o óxido de carbono. Então, o monóxido de carbono, apesar do carbono ser um ametal, ele é definido como óxido neutro. Então, sim, o monóxido de carbono é um óxido neutro, mas ele não reage com água, ácido ou base. Por quê? Porque daí vem o nome neutro, né? Neutro fica fácil de memorizar, que não reage com água, nem ácido ou base. Então, aqui ele está dizendo que reage com ácidos e bases. Está errado, né? Não reage. Vamos lá para a afirmativa 2. Óxido de sódio, vamos pensar aqui, óxido de sódio. Sódio é um metal. Então, vamos ver. Metal, o elemento E é um metal, então, ele é um óxido básico. É um óxido anfótro? Ih, já começou errado, né? Então, não é um óxido anfótro, é um óxido básico, como a gente viu aqui na tabela, que reage com água formando um ácido. Não. O óxido básico, que é formado por um oxigênio ligado a um metal, no caso, o óxido de sódio é um óxido básico, ele vai reagir com a água formando uma base, um hidróxido, né? Então, não forma ácido. Então, a 2 também está errada. Vamos lá para a 3. De óxido de carbono, que é o CO₂, a A, daí sim, ó. Carbono é um ametal e ele está aqui na classificação de óxido ácido, né? Porque o elemento E, que está ligado ao oxigênio, é um ametal. Ou seja, o CO₂, diferentemente do CO, que é uma exceção, o CO₂ é classificado como óxido ácido. Vamos ver o que ele fala aqui. Dióxido de carbono é um óxido ácido, beleza, que reage com a água, formando compostos com pH menor que 7. Gente, eu considero que o composto não tem pH, mas a banca definiu como a afirmativa 3 correta. Normalmente, a gente não briga com a banca. A gente aceita, né? Porque, no caso, se vocês virem alguma questão que vocês se sintam prejudicados, vocês podem tentar revidar lá com a banca. Mas, vamos supor aqui que ele pensou, né? De uma forma em que o óxido ácido vai reagir com a água, formando um composto que vai gerar um meio em que o pH vai ser menor que 7, certo? Então, daí, a afirmativa que estaria mais correta é apenas a 3. E aí, a gente iria assinalar, então, a C, beleza? O que você achou dessa resolução, dessa questão? Vocês já pensaram sobre isso? O composto não tem pH. O valor do pH não é do composto. É do meio onde ele está inserido, que pode ser pH menor que 7, maior que 7, igual a 7. E aí, o meio vai ser ácido com pH menor que 7, básico com pH maior que 7 e neutro com pH igual a 7. Mas, enfim, a alternativa que mais está certa seria a afirmativa C. Mas, a gente não briga com a banca. Se eles definirem que é essa aqui que é a correta, então, é essa aí, beleza? Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de assinar o meu canal, hein? Ó, clica aqui. Tchau! 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 Tchau!